E a Bruna, que dança frevo desde os 6 anos de idade e é bailarina com diploma universitário, virou rainha do carnaval. Eu fico bastante feliz também, porque é um sonho realizado agora de poder representar a cultura da nossa cidade e passar alegria, energia e vontade para todos os foliões que vão vir brincar no carnaval. Noite foi do Eduardo, que tentava ser rei a três carnavais. Muito difícil, lutei muito para chegar até aqui e muito obrigado, meu Deus, foi perfeito.